Oi gente querida, que saudade! Segunda-feira é sempre bom porque a gente fica pertinho de você depois de dois dias longe, o coração desaferta quando a gente tá aí na sua casa. Então dá aquele cantinho pra gente ficar juntinho, começar a semana aprendendo muito o dia de saúde e aprendendo sempre com as mensagens que a gente passa aqui, né? Essas mensagens são tão boas, né? Pra mim, pra você. De repente casa, é essa mensagem que eu tava precisando no dia de hoje só. Então a mensagem que a gente vai dar é pra quem principalmente tá num relacionamento. Às vezes num relacionamento rápido, às vezes num relacionamento mais longo. Você estar presente na vida de uma pessoa não é apenas estar com essa pessoa. Sim, muito mais em sentir o que você tá fazendo do lado dessa pessoa. O que que eu falo quando sentir? É sentir a vontade, é sentir o amor, é sentir a falta, é sentir o desejo, é sentir, é estar aberto pros sinais da vida. Porque o destino sempre manda pequenos sinais pra gente, sempre. Todos os dias a vida tá mandando pequenos sinais. Agora, a maneira como lemos e percebemos tudo isso, é que vai determinar o nosso caminho. Às vezes você tá num relacionamento, a vida tá te dando sinais e você não tá percebendo. Que ou é pra você melhorar o que você tá sentindo, ou é pra você repensar como você está nesse relacionamento. Esse é o nosso toque de hoje, segunda-feira, dia de saúde. Bora lá! Mais ou menos por aí, né, Luquinha? Mais ou menos, né? Mais ou menos, é isso mesmo, Solange. É porque tá, às vezes você tá com a pessoa, não tá... Né? Tá com aquela cara de paisagem. Eu já acho que assim, se tá, tem que tá, né, gente? Se tá de meio termo aí, não existe não, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai perder o tempo da sua vida e o tempo da pessoa também, que às vezes tá investindo tanto como você, né, Sol? É. Boa tarde, tudo bem? Vamos conversar bastante? Bora participar do programa? 9, 9, 7, 11, 13, 13. Opção 1, depois 1 novamente, pra você gravar a sua pergunta. Pra falar comigo, facebook.com, barra falando nisso, band, e você participa fazendo a sua pergunta também, pelo 3922-1387. 3922-1387. Pode ligar que a Sol vai atender você ao vivo. Lembrando que hoje, Sol, vou até pedir pro Buba colocar aí pra gente a foto do nosso prêmio. Hoje a gente vai ter o sorteio, na verdade, essa resposta do concurso cultural, né? Do prêmio da Western Magazine, são dois kits, masculino e feminino, e você pode ganhar, é só você procurar por esse post lá no nosso Face, e você vai responder, seu nome aí completinho, e também por que você merece ganhar esses dois kits. Uma pessoa ganha os dois kits. A resposta mais legal e criativa, no final do programa de hoje, a gente vai saber, então, quem foi escolhido. E também, pra quem participar pelo Face, hoje, eu estou com dois squeezes aqui, ó, um pra cada pessoa. Quem participou fazendo pergunta, já vai estar concorrendo, pra ter uma vida mais saudável, que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, né, Sol? Tem, sim. E, aliás, por falar em tudo a ver com o nosso assunto, só uma pausazinha, logo após o programa, vem um novo concurso, que é da NetPoints. Tem um kit de verão, gente, tá lá na redação. Esse kit, a gente já tirou uma foto. É maravilhoso. Tem guarda-sol, tem bola, tem uma sacola esteira pra mulherada, linda, linda, linda. A gente vai postar e você pode participar. Bom, hoje a gente vai falar dele, do coitado, que leva tanta culpa nessa vida, e ele é tão inocente. Vamos falar sobre o ovo. Mitos e verdades. Afinal de contas, o ovo provoca mesmo aumento de colesterol, hipertensão. A gente tem que comer ovo todo dia? Você sabia que existe uma notícia aí que o ovo ajuda até a emagrecer? Isso mesmo. Ela tá aqui pra responder tudo. Ela que deu os squeezes de presente. A gente ama quando ela tá aqui. Doutora Antonella Turcic, é nutricionista. Obrigada, Antonella. Obrigada. Mais uma vez, pelo carinho aí sempre, viu? É um prazer, Sol. Esses squeezes são ótimos pra tomar uma maninha toda hora, né? O meu até gastou, de tanto que eu ouvi. O meu gastou. O meu era o violetinho, agora eu vou trocar. O meu era branquinho. O branquinho. Antonella, vamos lá. O ovo, ele é vilão ou ele é amigo? Ou ele é os dois? Solange, ele é muito mais amigo do que vilão. Infelizmente, há muitos anos houve o mito, né? Na medicina, na saúde, de um modo geral, existem muitos mitos, às vezes, prolongados, estendidos ao longo do tempo. O ovo, ele tem muito mais benefícios, nutrientes a favor do metabolismo do que contra. É o segundo melhor alimento do mundo. Ele só perde pro leite materno. Você tava dizendo lá fora, né? Antes da gente entrar no ar, viu, Luquinha? Acho que você não tava perto da gente. Que ele pode até prevenir algumas doenças. Previne. Solange, o ovo, principalmente na gema, ele tem uma concentração muito grande de vitaminas, de carotenoides, que são nutrientes antioxidantes, gordura boa. Então, quando a gente fala, e até a preocupação com a gordura da gema do ovo, ela tem muito mais concentrações de gordura monoinsaturada do que saturada. Claro, é um alimento de origem animal. Então, como qualquer alimento, ele tem um percentual de gordura saturada. Mas ele previne doenças degenerativas como Parkinson, Alzheimer. Ele trata doenças como artrite, artrose, fibromialgia. Ele é importantíssimo pra evitar a degeneração macular, pra proteger a retina. Olha! E infelizmente, há anos a gente tirou esse alimento dos pacientes, até pela falta de informação que se tinha sobre todos os nutrientes presentes nesse alimento. Aí a galinha cacarejou, descobriram que o ovo dá, coitado, foi uma força danada pra soltar o ovo. E você já viu a força? É um troço indestal, mas deve doer, né? Ou se dói, né? Ô Solange, eu vou deixar até no ar esse comentário da Gisele, que ela disse que apesar dessa insistência atual em falar que o ovo faz bem, ela acredita que só aclara realmente que pode ser comida ingerida. Será que é verdade isso mesmo? Será que a gema tem algum ponto que favorece a nossa saúde? Sim ou não? Já, já a gente vai saber, mas agora a gente faz aquela paradinha pra conferir as notícias da redação. E está preso no Rio de Janeiro, suspeito de ter repassado o Rojão que atingiu o cinegrafista da Band, Santiago Andrade. Ele foi indiciado como co-autor do crime e prometeu ajudar a polícia a identificar o rapaz que atirou o explosivo. A gente vai ver na reportagem de Fernanda Correia. Fábio Raposo foi preso na Casa dos Pais, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio e trazido para a delegacia para ser ouvido novamente sobre o ataque ao cinegrafista da Band, Santiago Andrade. Foram quase quatro horas de depoimento. O tatuador concordou em colaborar com as investigações da polícia e reafirmou não conhecer o outro suspeito, que aparece de camisa cinza e calça jeans nas imagens do protesto. Ele ainda não foi identificado. Em troca do retrato falado do procurado, a polícia ofereceu a Fábio o benefício da delação premiada, que pode reduzir a pena do tatuador. Ele já viu o rapaz em manifestações, mas disse que não era do círculo de amizade dele. Então, portanto, como ele não tem contato íntimo com ele, ele não conhece seus dados qualificativos. O advogado de Fábio disse que vai tentar revogar a prisão temporária expedida pela justiça. Nós estamos trancados, conversando com o Fábio, conversando com o Fábio para convencê-lo ao instituto da delação premiada e está um pouco relutante, mas vamos chegar a isso. Antes de trazer o tatuador para a delegacia, a polícia esteve no apartamento dele, no Meyer, na Zona Norte. Lá foram apreendidos pertences e o computador do jovem. De acordo com o delegado responsável pelo caso, um vizinho disse que a inscrição black block encontrada na área de lazer do prédio foi pichada por Fábio. Ele e o outro responsável pelo rojão que atingiu Santiago aparecem mascarados nesta imagem no canto direito da tela. Na sequência, repare, o homem de calça jeans e camiseta cinza suado se agaixa num movimento que sugere que ele soltou o rojão. Segundos depois, Santiago é atingido. Fábio é o que aparece claramente nesta imagem de camisa cinza e bermuda escura no momento da explosão. Foi ele quem passou o artefato para o suspeito que colocou no chão o rojão que feriu Santiago Andrade. Infelizmente, já foi decretada a morte cerebral do cinegrafista aqui da Band. A gente respeita qualquer tipo de manifestação, mas não de vandalismo. Pode tirar a vida de uma pessoa como aconteceu. E um campeonato movimentou a cidade de Jacareí este último final de semana. Cerca de 600 pessoas disputaram o título de melhor cantor de karaokê do estado de São Paulo. Janaína Rodrigues mostra pra gente. Cantar é uma forma de relembrar os antepassados. No palco, eles mostram que a técnica é uma das especialidades da cultura japonesa. O concurso paulista de karaokê atrai pessoas de várias cidades do estado e é realizado uma vez por ano. São participantes de 3 anos de idade até 90 e poucos anos, até 94, 25 anos. Muito legal, né? E o campeão do 20º concurso de karaokê do estado de São Paulo que aconteceu em Jacareí, Luquinha, foi o Alexandre Hayafuji. Parabéns pro Alexandre, né? Parabéns, muito legal, né? Algo bem cultural, mas a gente se interessa bastante e muito bonito todo esse evento que foi feito, né? Solano, a gente vai rapidinho pro intervalo, só fica a dica aí. Se você for viajar, pode ir tranquilo, tá? Todas as nossas estradas estão com trânsito fluindo normalmente. A gente vai rapidinho então pro intervalo, mas já volta pra tirar sua dúvida. Fica aí.